Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 6 de maio de 2020, maternal, mas de uma manhã se inicia E esta semana estamos assim, homenageando todas as mamães, porque elas são queridas e especiais para a gente Nossa atividade aqui no livro de linguagem, né? Livro de linguagem, página 27 Vamos cantar, vamos cantar e imitar os sons de outros instrumentos musicais Mestre André Foi na loja do Mestre André que eu comprei um pianinho Plim, 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 um pianinho Ai, olé, ai, olé, foi na loja do Mestre André Ai, olé, ai, olé, foi na loja do Mestre André Foi na loja do Mestre André que eu comprei um violão Dão, 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 um violão Plim, 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 um pianinho De novo, Mestre André Foi na loja do Mestre André que eu comprei um pianinho Plim, 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 um pianinho, um pianinho Ai, olé, ai, olé, foi na loja do Mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um violão Dão, 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 um violão Plim, 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 um pianinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei uma faltinha Flá, 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 uma faltinha Dão, 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 um violão Plim, 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 um pianinho Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei uma faltinha Flá, 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 uma faltinha Dão, 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 um violão Plim, 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 um pianinho Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André Então aqui é a loja do mestre André Nessa loja vende instrumentos musicais Quais são os instrumentos musicais que vende na loja do mestre André? Essa atividade é o que? Hora de brincar Vamos brincar com os instrumentos musicais? Na loja do mestre André vende o que? Violão, vende o pianinho, vende a flauta e vende também uma flauta e uma flautinha Então esses quatro instrumentos, um, dois, três, quatro, que é vendido na loja do mestre André O piano, o violão, a flauta e a flautinha Então vamos brincar, já cantamos, então são quatro instrumentos musicais Que ajudam pra gente cantar, vocês gostam de brincar com flauta Algum de vocês gostam de tocar violão, de tocar piano Então são instrumentos que vende na loja do mestre André Instrumentos musicais que podemos cantar e brincar em casa com nossa família Na página 28 Cubra os pontilhados e emite os sons dos instrumentos musicais O piano, plim, 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 né? É uma nota musical que é plim, 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 o piano Vocês vão cobrir, né? Em casa com lápis ou giz de cera e vai fazer um bonito colorido no piano Que é um instrumento musical que vende na loja do mestre André O violão, vocês vão cobrir em casa com lápis ou giz de cera, né? E vão pintar bem bonito Dão, dão, dão É a nota musical do violão, dão, dão, dão Então vocês vão cobrir e vão pintar o violão bem bonito, né? Aqui é um tibau, né? Vocês vão cobrir e vão pintar bem bonito Qual é o som musical? Tum, tum, tum Então vocês vão cobrir o timbal e vão pintar bem bonito Aqui é uma sofona Nhe, nhe, nhe Vocês vão cobrir a sofona e vão pintar bem bonita na página 28 Porque aqui estamos falando sobre instrumentos musicais Então vocês vão cobrir os instrumentos musicais Temos um, dois, três, quatro E vai pintar bem bonito Utilizando o azul, o verde, o laranja, o marrom, né? As cores que vocês mais gostam de usar Vão usar nesses instrumentos musicais na página 28 Vamos para a página 29 Assim onde estamos, vamos falar da lebre e a tartaruga Hora da história Vou contar a historinha para vocês Vamos ouvir a leitura da história Observando as ilustrações A lebre vivia falando que era o mais veloz de todos os animais Até o dia em que se encontrou com a tartaruga Eu tenho certeza de que Se apostarmos uma corrida Serei a vencedora Desafiou a tartaruga A lebre caiu na gargalhada Uma corrida? Eu e você? Essa é boa! Por acaso você está com medo de perder? Fez uma pergunta Perguntou a tartaruga É mais fácil um leão Cacarejar do que eu perder Uma corrida para você Respondeu a lebre No dia seguinte A raposa foi escolhida Para ser a juíza da prova Bastou dar o sinal da largada Para a lebre disparar na frente A toda velocidade A tartaruga não se abalou E continuou na disputa A lebre estava tão certa da vitória Que resolveu tirar uma soneca Se aquela molenga Passar na minha frente É só correr um pouco Que eu ultrapasso Pensou Então aqui a lebre E a tartaruga Que é a história delas duas E nessa história Elas resolveram Assim fazer uma corrida Para ver quem ia ganhar E quem ganhou essa corrida Foi a lebre Porque a tartaruga Não correu muito com ela E além do mais A tartaruga Cochilou no caminho Então quem ganhou a corrida Foi a lebre Então aqui é uma história Da lebre e da tartaruga Uma historinha bastante conhecida E a tartaruga gosta de folhas E se alimentar de folhas E a lebre também Então a história é bastante conhecida A lebre vivia falando Que era mais veloz De todos os animais Ela se acha mais veloz Enquanto a tartaruga Tem aqueles passos mais lentos Na página 29 Na página 30 A lebre dormiu tanto Que não percebeu Quando a tartaruga Em sua marcha Vagorosa e constante Passou quando acordou Continuou a correr Com ares de vencedora Mas para sua surpresa A tartaruga Que não descansar um só minuto Cruzou a linha de chegada Em primeiro lugar Desse dia em diante A lebre tornou-se o alvo Das chacotas Chacotas da floresta Quando dizia Que era o animal mais veloz Todo lembrava-se De uma certa tartaruga Moral da história Quem segue devagar E com constância Sempre chega na frente Então assim Naquela primeira parte A lebre se achou vencedora Mas no final Aqui no final Está dizendo Na segunda parte da história Que a lebre Ela cochilou E quando ela percebeu A tartaruga Com seus passos Pequenos Seus passos leves Passou ela E ganhou Então não podemos Aqui está falando A moral da história Quem segue devagar E com constância Sempre chega e vem Então não podemos correr Para fazer as coisas No nosso dia a dia Temos que fazer as coisas Devagar Né Temos que fazer as coisas Consciente Com permanência Para que venha Ser tudo bem feitinho Então já lebre Se achando vencedora Né No final A tartaruga Retinha Com seus passos Leves Passou a lebre Então fica um conselho Vamos fazer as coisas Consciente Viu maternal E devagar Vamos fazer as atividades Devagar E bem feitinho E vamos aprender mesmo Né Atividade No livro De linguagem Marcha a criança Né Para casa Estudamos né Nessa manhã Página 27 28 29 30 Estudamos no livro De linguagem Né 27 28 29 30 No livro de linguagem Vamos agora Para o módulo Higiene do corpo Vamos cuidar Do nosso corpo Para cuidar Do nosso corpo Temos que aprender Várias práticas De higiene Faça um X Com lápis E cera vermelha Somente nos utensílios Que usamos Para manter nosso corpo Sempre limpinho O que que usamos aqui Para manter nosso corpo Limpinho A peteca Não A bola Não A bicicleta Não A pasta de dente Sim O pente Sim A escova Sim O shampoo Sim Então quais Quais aqui né O que usamos aqui Para nosso corpo Ficar cheiroso Né Quais são as práticas De higiene Temos que tomar banho Todos os dias Escovar os dentinhos Pentear os cabelos Passar um perfuminho Um shampoozinho Para que nosso corpo Fique cheiroso Temos que tomar banho De manhã De tarde De noite E não deixar Nosso corpo fedido Mas sim o que Cheiroso Temos que cuidar Do nosso corpo Cuidar dos nossos dentes Escovar os dentes Quando acordamos Depois das refeições Quando tomamos café Almoçamos Dormimos E assim A noite Temos o que Que escovar Nossos dentinhos Então faça um X Com lápis De cera vermelho Vamos usar O giro de cera vermelho Somente nos ustensílios Que usamos Para manter nosso corpo Sempre limpinho Na pasta Sim Um X No pente Um X Na escova Um X No sabonete Um X E no shampoo Um X Na bola Não Que a bola É para brincar A bicicleta Não Que é para brincar E a peteca Sim para brincar Então para nosso corpo Ficar limpinho Temos o que Que todo dia Passar um sabonete Xampu Escovarmos os dentes Fechei os cabelos Para nosso corpo Ficar limpinho E cheiro Vinho Na página 77 Vamos ajudar o menino A terminar o seu banho Faça gotinhas de água Saindo do chuveiro E chegando ao menino Depois faça um bonito colorido Vocês vão fazer aqui Gotinhas de água E o menino Ele está aqui Tomando banho Usando o sabonetinho Tomando banho Deixando o seu corpo Bem cheirosinho Então vocês vão fazer As gotinhas de água O que foi a agulha Para a água azul Vou fazer as gotinhas De água azul E o menino Assim está tomando Aquele banho Belo Aquele belo banho Então vai fazer As gotinhas de água azul Porque ele está tomando Banho Para ficar cheiroso Cuidando assim Do seu corpinho Que o nosso corpo Tem que estar cheiroso Bem cheirosinho E no módulo Páginas 76 e 77 O nosso módulo maternal E assim eu termino Essa aula Nesse dia De hoje Nessa quarta-feira Assim homenageando Cada mamãe Do maternal E maternalzinho Assim desejando Esse buquê de flores Para cada uma Porque é a semana Das mães Domingo dia 10 É ser comemorado O dia das mães Mães vocês são muito especiais Para a Proaline A Proaline ama muito vocês E eu desejo Uma flor para cada uma Vocês são as flores Dos nossos jardins As flores Do nosso dia a dia São as flores Das suas crianças E que Deus abençoe A vida de cada uma De vocês E eu desejo Paz nesse dia de hoje Harmonia Vocês são cheirosos Vocês são maravilhosos São mulheres virtuosas Mulheres assim valorosas Então eu desejo Para vocês Muitas flores Muita paz Harmonia Muita paz Harmonia E cheiro suave Na vida de vocês Nesta manhã Aqui nesse dia E amanhã retornamos Com nossa próxima aula E amanhã retornamos E amanhã retornamos E amanhã retornamos